Então, do ponto de vista prático, se a gente estiver, nesse capítulo 1, conseguindo sintetizar o dias como? Dois pontos. O objetivo fundamental da promoção da saúde e da longevidade no Ayurveda, o ponto penal, a gente tem uma definição de Odias fácil, basicão. Que a ideia do Ayurveda é a seguinte, para que a gente cuida do nosso Agni? Para que a gente cuida do nosso Nidra? Para que a gente cuida do nosso processo adequado de excreção dos nossos Malas? Para que a gente está fazendo isso tudo, Namastê? Para permitir que Odias seja a atenção alcançada. Então, nesse primeiro nível que a gente está conversando, tem lá os níveis dos Aparaodias, tem a parte de conectar a tua alma com o corpo, tem os níveis de Viajandão. Tem se aquilo é a relação do Pranatedias e Odias. Existem vários andares de entendimento desse conceito, da relação com os dados. Mas, para além dessa multiplicidade de camadas de entendimento desse fenômeno, onde é que é a porta de entrada da secretaria que você faz o check-in? Alcançar. Essa palavra é fundamental. Então, por enquanto, a gente pulando um pouco o conceito do Dato Parinama, que é o processo de formação dos dados, etc. O que a gente quer nesse nível, digamos, fundamental desse capítulo 1? Ter essa ideia. Se o nosso corpo separa bem a informação que é útil da informação que não vai ser útil, se o nosso Agni consegue cortar o que é praçada do que é quita, uma parte do processo de formação do Odias já está acontecendo. Se ao longo do processo, esse quita, essa parte, digamos assim, a casca do pepino, etc. e tal, que você pode fazer com posteira, etc. e tal, mas suponha que aquilo dali não é uma coisa que o teu corpo precisa naquele instante. Ela é evacuada no momento que ela precisa ser excretada. Então, foi o primeiro se. O processo de excreção dos malas está acontecendo adequadamente. Se o processo de subsequentes separações dos processos que é, digamos assim, adequado, praçado, do que vai precisar ser colocado pra fora, quita, ao longo de toda a transformação dos dados, que por enquanto a gente quer pular essa parte da explicação, porque pra gente nesse momento ainda não é necessário. Ok? Se todo esse processo, digamos assim, fisiológico do Ayurveda acontece com dois pontos, o Vata Pitikafa entrando no sistema digestivo a cada digestão, ele sendo formado enquanto excreto e sendo purificado lá pela atividade física, pelo Vyayama, pelo Pranayama, etc. e tal. E no final desse processo todo, de alguma forma, o nosso corpo tem um lucro, um luxo, uma beleza, que é assim, sobrou dinheiro. Ok? E você já botou dinheiro na poupança pra viagem, sobrou dinheiro mesmo, sabe? Aquele sobrou dinheiro, sobrou dinheiro. O que que o corpo vai fazer com toda essa maravilha metabólica que tá acontecendo? Ele vai falar o seguinte, bom, eu vou deixar isso daqui como extra do extra. E se eventualmente um vizinho meu precisar de ajuda, eu vou ter dinheiro pra, de alguma forma, do Al emprestar pra esse vizinho. Ok? Então, ódias é o estado de excelência metabólica do Ayurveda. Essa é a definição básica. Onde você tem saúde pra dar e vender. No sentido de que, cara, você está radiante de saúde no teu sistema. Ok? E do ponto de vista básico da gente, o que que isso é importante? Isso cria um espaço de definição de saúde para além do estado de ausência de doenças. Que é a rugia. Isso cria um espaço para um estado além de você estar se sentindo bem e saudável. Que é suasta. Então, a rugia é A-R-O-G-I-P-S-O-A. A rugia. Em inglês, suasta vai ser escrito com W, mas em sânscrito é com V. S-V-A-S-T-H. Suasta. Então, esse nível, digamos assim, radiante, a princípio, a gente conhece, mais ou menos na nossa cultura, com a noiva que está pronta para se casar. E ela está feliz, ela está... pode ser o noivo também, tá? Está todo mundo assim, tipo, num ponto ideal, onde você chega e fala, nossa, essa pessoa, ela está tão feliz, que ela parece que ela está tão bonita, que ela parece que ela está tão saudável, que a gente chama isso de radiante, ok? Ou saúde de ferro. Certo? É esse primeiro nível do conceito de Odias que a gente precisa entender. A gente está, no Ayurveda, buscando uma saúde de ferro no sentido de que, para além de a gente não estar doente, a gente está num estado de, digamos assim, hipervitaminado, no contexto da palavra em português, da coisa. A gente está com saúde, assim, esbanjando. O que essa saúde esbanjando implica? Que aí vocês podem fazer um parágrafo e, digamos assim, abrir um novo setor. Ela implica que, além de você estar se sentindo bem, você tem, também, uma resposta imunológica fenomenal. Você pegou o Covid, eventualmente que seja, tudo bem que num estado de hoje é superfeito, nem Covid você pega, mas o teu corpo tem uma capacidade de evitar doenças e responder estados de doença muito maior do que a média. Então, por que que uma pessoa pega o Covid e não fica doente? Por odias. Porque na perspectiva do Ayurveda, você só fica doente se o odias perde a luta com o Covid ou qualquer coisa que seja. Ah, então, agora eu não preciso mais tomar vacina ou o que seja. Não é esse o ponto. Mas entenda que, na perspectiva do Ayurveda, se você tem odias o suficiente, o HIV vai estar lá dentro, o Covid vai estar lá dentro, a meningite vai estar lá dentro, a herpes vai estar lá dentro. Não necessariamente tudo junto, vai lá. Mas, o processo de doença só se manifesta diante de um nível inadequado de odias. Aí depois a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Ok? Mas é importante entender que no Ayurveda a melhor vacina do mundo é a odias para qualquer tipo de doença, seja ela indigestão, seja ela diabetes, seja ela Covid. Então, odias é o cara. Não é pouca coisa que a gente está botando na conta do odias, não. Certo? Então, primeiro, a pessoa está se sentindo bem, do ponto de vista de que o corpo não está com nenhuma dor, ou qualquer coisa, nenhum ailment, nenhuma moléstia ali. A pessoa, ela está com uma capacidade de resposta imunológica invejável, do ponto de vista de que você vai no médico e ele fala, além de seus exames estarem muito bem, eu olho para você e vejo que você está com lustro na tua pele. Você está, tipo, com cara de saudável. Ok? Certo? E um terceiro aspecto que o odias é importante do ponto de vista mais ocidental é que a mente da pessoa tem mais capacidade de lidar com situações de estresse sem ficar estressado. Então, odias também envolve um aspecto de resiliência a estresse psicológico. E não só fator do tipo, peguei um vento e gripei, etc. Ok? Então, esses três níveis do odias, eles são coisas que você pode, digamos assim, chegar diante da medicina ocidental e conversar com ela e... Beleza! Ninguém vai morrer por conta disso. Certo? Então, um estado de performance metabólica adequada, um estado de capacidade de imunização natural, endógeno, em um estado de grande capacidade de passar por situações de estresse mental e emocional, sem que aquele estresse perca, destrua o teu centramento, etc. Ok? Porém, do ponto de vista mais viajandão, aí a gente chega, digamos assim, num lugar um pouco mais fora da nossa cultura, o odias também é a nossa capacidade de se sentir, digamos assim, nos braços do divino. Ou seja, a gente tem uma vivência de que o mundo, ele é bondoso. Sabe quando, tipo, tem um monte de cafinha naquelas reuniões de encerramento de curso, e eles falam, Ai, gente, eu quero abraçar vocês todos, levar vocês todos para casa, etc. E tal, sabe, tipo, eles ficam falando assim, cafinha na mente, cafinha na mente. É puro amor, certo? Então, esse é o lugar da vivência de um estado de amorosidade meio bobo, como um bebê que olha e... Que tem, tipo, um estado de graça. Ok? Também faz parte do conceito de odias de um ponto de vista mais viajandão, espiritual, etc. Ok? Mas, por ora, a gente não precisa, nesse momento, entrar muito nessa questão, conforme a gente for desenvolvendo a parte de fisiologia, etc. Mas, é importante a gente entender que, na perspectiva do Ayurveda, odias é um direito, digamos assim, natural do ser ayurvédico. O que isso significa? Se a gente está cuidando adequadamente da nossa saúde, odias vem a reboque. Você não precisa tomar vitamina para isso. Odias não é formado de você tomando sustagem, peltônico fontouro, qualquer coisa que seja. Não quer dizer que o Ayurveda não tem os chavam praxe, etc. Mas, odias, ele é da própria existência da natureza, essa capacidade de formar esse estado de esplendor na matéria. Só que, para isso, a gente tem todo um Ayurvedês no meio do caminho, aonde, seguindo essa trilha, você tem esse resultado. E, não seguindo essa trilha, o que você tem? Você tem um estado de intoxicação metabólica. Porque o grande objetivo do Ayurveda, de uma maneira, assim, inicial, sem entrar ainda muito na descrição fisiológica do processo, é a gente cuida do nosso Agni, a gente cuida do nosso processo metabólico como um todo, porque, se a gente cuidar bem dele, o nosso corpo vai ter odias. Se a gente não cuidar bem dele, o nosso corpo vai ter ama. Então, não existe um meio do caminho. Ou, o que você está fazendo nessa refeição hoje, o que você está fazendo nesse dia hoje, depois de 28 dias, depois de 40 dias, depois de 120 dias, depois de N dias, etc. Vai estar o efeito dessa situação renderizando o odias lá na frente ou renderizando o ama, daqui a pouco. Não precisa nem muito. Não precisa de 28 dias para renderizar ama. Às vezes, tipo, duas horas já dá certo. Ou errado que seja. Então, o que a gente precisa botar no nosso bolsinho de capítulo 1 e me falar, essa informação eu peguei e eu vou lembrar dela. A gente cuida do nosso processo metabólico, porque cuidar do nosso processo metabólico, na perspectiva do Ayurveda, gera um prêmio, chamado odias. E esse prêmio, em algum grau, ele chove saúde de volta em cima do nosso sistema e faz com que a gente crie um ciclo virtuoso de saúde. Em vez do nosso ciclo vicioso de cagar na cabeça do Agne e ele soltar uma bosta de ama no nosso sistema, no sentido de que a gente acha que faz o que quer, tem direito de fazer o que quer, etc. Na perspectiva do Ayurveda, você pode até achar isso, mas ser saudável e fazer o que quer, na verdade, na prática, a banda não toca muito assim. Ok? Então, a gente está cuidando, a gente está tendo toda essa lenha ayurvédica na nossa frente, porque a gente está, de alguma forma, em um certo sentido, almejando alcançar, e novamente a palavra, alcançar esse prêmio do odias. Porque não basta você, tipo, fazer a coisa certinha hoje, se você faz, tipo, certinho uma semana, tudo cagado na outra, muito do que você, digamos assim, poupou ali, na outra você foi roubada. Conseguimos chegar a uma visão, assim, primeiro andar do odias? Ah, e todas as outras questões, não tem problema. Mas, primeiro, a gente tem que ter esse andar, juntar o Lé com o Cré. Juntar o Agne com o odias. Entender essa relação, falar, ah, o Agne é o rei do Ayurveda, logo, o odias é a rainha. Ponto. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto